Pessoal, vamos falar sobre o fim melancólico da CPI da Covid, hein? Um circo não poderia acabar de outra forma. Vamos falar de algumas notícias relacionadas aqui ao fim da CPI da Covid. E as notícias foram sugeridas por Bovino Gadoso Assintomático, Capitão Ancap, Eu Sou o Cara que Dá Strike no Peter, Cabeça Livre, Direitos Humanos dos Armamentistas, Infelizmente, meu nome é Felipe de Moraes, Viva Ação Orleanistas do Solução é Dom Luiz, Professor de Escola Pública, Dom Capistão e Tchekervara. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a CPI da Covid está encaminhando para o final. Ela foi aquilo que a gente imaginou que ela seria mesmo e não é outra coisa que se espera no final. O final a gente já sabe, o relatório já estava escrito desde o início, não tem nada demais ali que eles possam colocar de forte mesmo em termos legais, em termos jurídicos, mas eles vão tentar fazer um escarcel qualquer ali, tentar inventar um monte de coisa para fazer mais palanque político, né? O objetivo da CPI, todo mundo sabia, o tempo todo. Sempre foi gerar manchete para diminuir a popularidade do Bolsonaro, para tentar culpar o Bolsonaro pela pandemia. Uma coisa que não faz sentido. A população sabe que a pandemia aconteceu no mundo todo. Infelizmente, morreu muita gente, morreu. É uma coisa muito triste, porém, é algo que outra pessoa no lugar de Bolsonaro dificilmente conseguiria resultados melhores. A gente pode discutir o que deveria ter sido feito a mais, o que não deveria ter sido feito, e coisa e tal, e coisa e tal, mas o fato é que não teve nenhuma grande diferença entre o Brasil e outros países. Se você olhar o número de mortes por milhão no Brasil, está muito similar aos países da região aqui no entorno e, no final das contas, não está muito diferente da Europa, muito diferente dos Estados Unidos. No final das contas, o fato é que a doença foi algo terrível mesmo. Havia muito pouco que pudesse ser feito de qualquer forma. Mas política é aquele negócio, né? Política é a arte de ignorar a lógica. Você vai tentar botar isso daí para tentar botar na conta do cara, né? E o relatório a gente já sabe qual vai ser, vai culpar o Bolsonaro por tudo, vai pedir indiciamento de um monte de gente, coisa e tal, e coisa e tal. Nessa questão da Covid, a CPI falhou porque ela não atingiu o público, o público não se sentiu tocado pela mensagem da CPI de que Bolsonaro era o culpado de tudo. O único ponto em que a CPI conseguiu seu objetivo de diminuir a popularidade de Bolsonaro foi quando começou a investigar suspeitas de fraude na aquisição de vacinas e mesmo assim não conseguiu muita coisa, conseguiu um monte de disse-me-disse, o fulano falou que Beltrano disse, não sei o que lá, mas no final das contas não chegou a nada. O contrato em questão sequer foi assinado ou foi cancelado antes de ser efetivado. No final das contas, não fez diferença nenhuma. Então, conseguiram alguma coisa ali, conseguiram. Fora disso, não conseguiram mais nada. Foi um circo, uma palhaçada completa que só fez dividir mais as opiniões. Quem já era contra essas medidas, continuou contra, ficou mais contra ainda, achando um absurdo a maneira como esses médicos fizeram, como esses deputados trataram os médicos que foram lá falar. Quem já era a favor, continuou a favor do mesmo jeito, então não mudou nada. Ao contrário, eu acho que só piorou a coisa. E pior, mostrou o circo que é aquilo ali com um monte de político querendo aparecer sem saber do que está falando. É uma cambada de burro, de idiota. Pois bem, e para coroar isso tudo, o Renan Calheiros tinha planejado um showzinho, fazer um show de encerramento, com um monte de gente. Olha que caralho, bicho. Ainda bem que alguém deve ter botado juízo na cabeça dele. Cara, olha, isso é ridículo. Isso é ridículo. Para com isso. E aí eles cancelaram essa cerimônia de homenagem às vítimas da doença e coisa e tal, porque eu não posso dedicar o relatório e não sei o que lá. Os responsáveis pelas mais de 600 mil vidas serão punidos pela justiça dos homens e de Deus e não sei o que lá. E é muito engraçado ver como é que a imprensa engole o Renan Calheiros falando dessa forma, como se ele fosse um bastião da moral e coisa e tal. Enfim, a gente já sabia desde o início qual vai ser esse relatório, vai acusar Bolsonaro de tudo. Bolsonaro é culpado de cada uma das mortes. Se não fosse Bolsonaro, não tinha morrido ninguém no Brasil, cara. Ao contrário dos outros países todos do mundo, se não fosse Bolsonaro, não tinha morrido ninguém aqui. Vai ser esse o relatório. Enfim, pelo menos cancelaram essa ridícula cerimônia de homenagem às vítimas. Mas essa CPI foi tão ridícula, tão ridícula, que ela começou a ser usada como padrão de ridícula. O caso do menino Henry, vocês sabem, a gente já falou aqui sobre isso. O garoto morava com a mãe e com o padrastro e no final das contas houve uma briga, o padrastro bateu nele, a gente não sabe direito. O fato é que o garoto morreu, situação muito triste aqui no Rio, e está havendo julgamento do caso Henry e em determinado momento havia alguma confusão. Esses julgamentos na justiça têm confusão. O pessoal argumenta, os advogados. Volta e meia, tem confusão. E aí a juíza falou, aqui não é CPI. Aqui a gente está para ouvir a testemunha. Isso aqui não vai virar circo. A CPI da Covid virou o padrão de julgamento circo, de investigação circo. Não tinha como ser diferente. Caramba, botaram o Renan Calheiros, o Maraziz e o Renan Calheiros, dois dos maiores pilantras entre os senadores brasileiros. Eu, sinceramente, não sei como esse pessoal ainda é eleito todo ano para o Senado e coisa e tal, mas é impressionante. Como o nego achou que esses caras ia dar certo, que ia ser uma coisa bacana, que ia ser um negócio válido. É sinal do desespero deles. Eles têm desespero. Nenhuma outra pessoa ali seria capaz de aceitar essa tarefa, que é uma tarefa ingrata, de tentar gerar esse monte de notícia, de ponto de ataque contra Bolsonaro. À toa. Sem lógica nenhuma. Sem nenhuma posição. Enfim, é uma coisa realmente muito triste. E a pessoa mais sensata, no final das contas, foi a mãe do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo, vocês sabem, é aquele ator muito conhecido aqui no Brasil. Muito sucesso. Uma pena ele ter morrido de Covid. Realmente foi uma situação extremamente triste. Muita gente ficou sentida com o ocorrido. E era a ideia do Renan Calheiro chamar a mãe do Paulo Gustavo. Na verdade, queria chamar a mãe, os parentes de várias vítimas da Covid. E ela falou, não, eu bater palma pra Renan Calheiro só se eu fosse muito louca. Veja, é o que eu falo, cara. O pessoal não percebe isso. A imprensa passou a tratar o Renan Calheiro como se fosse uma pessoa normal, um senador normal. É, não, ele tá lá dando opinião dele. Caramba, o cara é um crápula. Tá envolvido em não sei quantas negociatas de corrupção. Esse sujeito é o exemplo do que tinha que ser extirpado da política brasileira. E nego tá tratando o cara como se não, é normal. Renan Calheiros falou isso, Renan Calheiros falou aquilo, não sei o que lá. Pelo menos a mãe do Paulo Gustavo teve a visão sensata da coisa. Vou bater palma pra Renan Calheiro? Você tá maluca, de jeito nenhum. E falou que não ia. E eu imagino que... Aqui, essa CPI virou uma CPI política comandada por Renan Calheiros e Omar Aziz. Você acha que é séria, que vai dar alguma coisa? Já estão em ano eleitoral. Não vou me prestar a isso. Ou seja, ela efetivamente tá fazendo a crítica correta à CPI. Mas a CPI, ela sempre foi isso. Ela nunca foi outra coisa. Nunca teve nenhuma... Eles sabiam que não tinha nada de sério ali. Eles estavam tentando gerar manchete, gerar ponto de discussão pra isso. Como é que foi esse negócio? Foi exatamente... Eles tentaram seguir exatamente o roteiro do Collor. O Collor foi exatamente assim. Teve a denúncia do irmão do Collor que falou um monte de coisa lá. O Collor brigou com o irmão dele em algum momento. O irmão dele botou um monte de merda no ventilador. Aí, o que fizeram na época? A Rede Globo já queria tirar o Collor. Aí, colocaram a CPI e a Rede Globo ficava todo dia falando da CPI do Collor. Não sei o que lá. Um monte de coisa. Não tem uma variante no nome do não sei o que lá. Foi o caso que, no final das contas, motivou o impeachment dele. Foi uma variante que ele pagou pra não sei quem. Que ele comprou um carro velho e com dinheiro de campanha e não sei o que lá. Uma coisa assim que não tem nada ali. Na verdade, não tem nada daquele negócio. Tanto que o Collor foi absolvido depois, no final, no julgamento. Mas, criou-se esse clima político. Como na época você não tinha a informação descentralizada e distribuída, só tinha a televisão noticiando o que interessava a ela. Foi aquele bombardeio de mensagens negativas contra o Collor. O cara efetivamente perdeu a sustentação política. Não era ninguém que tivesse uma grande sustentação já. Ele sempre foi um cara, um outsider, o Collor, também. E, no final das contas, acabou sofrendo o impeachment na época. O que a televisão queria fazer aqui era exatamente a mesma coisa com o Bolsonaro. E falharam miseravelmente. A CPI, na época do Collor, nem chegou a terminar. No meio da CPI, já tinha tanta coisa contra o Collor que eles já fizeram o impeachment. Tanta coisa assim. Da mesma forma que eles dizem que a CPI tem tanta coisa contra o Bolsonaro. Não tem nada sério. Tem um monte de coisa tirada da cartola ali que eles puxaram contra o Collor. E, no final das contas, fizeram o impeachment do cara. Eles esperavam esse mesmo efeito. Eles nem esperavam chegar até o final da CPI. Porque, no final da CPI, o relatório, a gente sabe que não vai dar em nada. Não tem nada de juridicamente defensável ali. Eles vão entregar aquilo para o PGR. Falaram que vão entregar para o Tribunal de Aia, não sei o que lá. O Tribunal de Aia está acostumado com essas politicagens de países de terceiro mundo, de pessoal chorando porque quer fazer ponto político. Não vai ter nada de mais. Também o STF, também o PGR, não vai ter o que fazer com esse relatório. vai deixar o relatório para lá e pronto. Ou arquivar isso, enfim. A gente já sabe qual vai ser esse roteiro. Não tem o que fazer. No final das contas, Renan Calheiros conseguiu transformar a CPI em sinônimo de circo. Virou circo mesmo. Que coisa, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.